Fala, tremerandos e tremerandas viajantes do meu Brasil de Motorhome, Barraca de Teto, Pombinhas e Que Tais. Vamos aí a esse vídeo legal. Hoje vamos falar sobre a Expo Motorhome 2022, que vai acontecer em novembro em Brasília. Vou dar uma opção de dicas aí para vocês. Fica assistindo até o final desse vídeo, o que é muito importante. E depois vai ter um desdobramento, nós vamos marcar uma live, mas eu vou falar tudo daqui a pouquinho. Antes, só um recadinho do nosso clube, o Clube Irmãos da Estrada, que é um clube caravanista no qual você paga uma pequena qualidade e tem uma série de benefícios. Desconto em camping, desconto em loja, assessoria de viagem, assessoria jurídica, expedição, um grupo bem legal, reunião virtual, nosso applet, seu clube, todos esses parceiros na ponta do dedo, como chegar, o WhatsApp deles, tudo certinho, tudo rapidinho. É bem legal. Dá uma olhada no site iestrada.com.br para você ver todos os detalhes. Vou passar um videozinho rapidinho e já volto. iestrada.com.br para você ver todos os detalhes. Clube Irmãos da Estrada. A gente trabalha e você se diverte. É isso aí. iestrada.com.br. Dá um pulir lá que você não vai se arrepender. Muito legal. Bom, Expo Motorhome. Está acontecendo, eu até separei aqui dois sites para vocês assistirem, que é o seguinte. Primeiro é o nosso, nossos vídeos aqui no canal do Trailerando, onde a gente mostra alguns... São vários vídeos, na verdade. Tem esse que é o primeiro, que são os bastidores. Então, a gente mostra... Ô, cara feio, sai daí. A gente mostra os participantes, os bastidores, as montagens, tudo que tem por trás, na verdade, da feira que você visita e que você não tem ideia, né? Como é que é e tal. O pessoal botando o stand em pé, adesivando, colocando todas as trailers dentro do espaço, os carpetes, arrumando tudo, interno, externo. É um vídeo interessante para você conhecer um pouco desses bastidores aí da Expo Motorhome. Entrou uma propagandazinha aqui, a gente já vai cortar. E os outros vídeos que a gente tem no canal, eles mostram... Alguns fabricantes, alguns trailers específicos, né? Então, você pode aí dar uma assistida que é bem legal. O outro... Deixa eu dar uma pausa aqui. O outro site é o site da própria Expo Motorhome, que é o expomotorhome.com. Não tem o BR, tá? expomotorhome.com. Entrando lá, você vai ter a opção de clicar em português, em inglês ou espanhol e vai ter acesso às informações. Então, ela acontece de 16 a 19 de novembro no Parque da Cidade, em Brasília, Distrito Federal. E por aqui você compra o seu ingresso, você consegue conhecer os expositores, você tem uma série de informações sobre caravanismo e campismo, né? Fala o que são os parceiros, fala um pouco sobre a Expo Motorhome. E assim, é um... Vamos dizer... Opa! É um site que tem as informações básicas pra você preparar a sua viagem, pra você poder ir até lá já tranquilão, né? Então, assim... Ah, Ricardo, mas é longe, Brasília... Olha, se você tá querendo, pensando em comprar um trailer, se você é aficionado, se você quer conhecer, você tem que ir. Por quê? É uma oportunidade única pra você ver no mesmo local, no mesmo recinto, vários fabricantes, várias novidades, peças, prestadores de serviço, fábrica de trailer de motorhome, revendas, enfim. Você vai fazer uma viagem e vai conhecer tudo, ao invés de estar indo pra cada um deles depois. E alguns até que você nem sabia que existia, provavelmente, você vai encontrar lá. Então, assim, é um investimento essa ida a Expo Motorhome, sempre é, e é bem legal. Encontrar pessoas conhecidas, com certeza, se você já é do meio, vai encontrar novidades, é bem interessante. Você pode ficar no Airbnb, fica a ideia aí. Existem Airbnb, apartamentos ali, muito próximos à exposição, à área da exposição, que você consegue ir a pé. Você pode ir de ônibus, pegar o Airbnb, passar uma noite, ir embora no dia seguinte, pra dar uma economizada. Você pode ir de avião, pegar o Uber, ficar lá hospedado, voltar, se vai como ver, aproveitar. Pra conhecer Brasília, que é uma cidade lindíssima, cheia de história. É o centro político do nosso país, mas, assim, ela tem uma, toda a história da construção de Brasília, tá por lá, Museu Juscelino do Cheque, toda a parte, vamos dizer, do entorno da Expo Motorhome também é legal. Restaurante, sei lá, Paranuá, tem uma orla cheia de bares e restaurantes, muito bonito, muito legal de passar o dia. Enfim, Brasília é um programa bem legal também, pra você fazer, além da Expo Motorhome. Mas, claro que a Expo Motorhome é o foco, né, dessa sua ida pra lá, nos dias aí, em novembro. E eu acredito que você vai curtir bastante. Nós vamos fazer uma live com o Alexandre, mais adiante um pouco. A gente começou agora a fazer uma sequência de lives. Se você não viu, semana passada, nós conversamos com o Jean e com a Adriana, do Livre, Leves e Soltos. Eles foram pro Atacama, fizeram uma viagem bacana pela América Latina aí. E a gente conversou bastante com eles, a live tá gravada, então é só você procurar no site pra você assistir. Vamos fazer uma outra live com a Sônia, que é uma mulher que viaja em solitário na sua camper. E ela acabou de chegar do Rally dos Sertões. Ela acompanhou o Rally dos Sertões, a organização, os bastidores. Claro que ela não competiu com a camper, mas ela acompanhou a competição, todos os deslocamentos, né. E assim, vai contar pra gente uma porção de coisas, além de falar um pouco sobre ela, sobre as viagens dela. Que é uma mulher que viaja sozinha, as dificuldades, as coisas que ela descobriu. Como é que ela faz, as soluções, os problemas. Bem legal, vai ser agora, não nessa sexta-feira, na outra, dia 30 de novembro. É, dia 30 de setembro, não nessa sexta-feira, na outra, é uma live. E depois nós estamos marcando com o Alexandre, provavelmente agora em outubro. Só vamos escapar do feriado, né, que tem um feriadão em outubro aí. Ou vai ser antes ou vai ser depois, mas a gente vai divulgar no canal, vai divulgar nas redes sociais. Então fica de olho. Pra gente poder falar e tirar as dúvidas de vocês sobre a participação. Ah, mas posso ir de treino? Vai ter lugar pra ficar? Onde é que eu fico? Motorhome? Tem? Não tem lugar? É ali? Pode ficar no recinto? Não pode? Vai ter camping? Vai ter... Todas essas perguntas. Ele vai responder ao vivo ali, na hora. A gente vai colocar o chat no ar aqui, né. A gente coloca aquela tagem com as perguntas. Ele responde. Vai ser uma live bem legal. pra conhecer o Alexandre, pra conhecer o trabalho do Alexandre. Ele acabou de voltar de Düsseldorf, né, na Alemanha. Onde ele esteve lá na... Uma das maiores feiras caravanistas do mundo. Aconteceu agora na Alemanha, faz 15 dias, 20 dias atrás. E ele esteve lá. A gente vai falar também. Ele vai contar as novidades. Ele foi lá pra conhecer a estrutura, conhecer os lançamentos, enfim. Se interar disso. Porque, afinal de contas, é o que ele faz, é o trabalho dele. Ele vai trazer todas essas novidades também da Alemanha na nossa live. Então, já fica esperto aí. Anota aí pra quando a gente divulgar a data você participar. E reserva a sua data, fundamentalmente, pra ESPO Motorhome desse ano, em novembro. Que vai ser muito legal. E vai ser uma oportunidade, como eu já falei, de você conhecer todos os fabricantes, representantes, os mais importantes, no mesmo local, na mesma data, tá bom? É só isso aí. Esse é o recadinho de hoje. Espero que você tenha curtido. Ah, se inscreve no canal se você não é inscrito. A gente tá chegando aos 16 mil inscritos. Ajuda a gente aí a bater essa meta. E ativa o sininho pra receber as notificações. E a gente se vê nos outros vídeos trailerando por aí. Tchau. E a gente se vê nos outros vídeos.